Oi, oi! Oi, Salinda! Opa, quem tá chegando? Oi, Mites! Hoje chegou na hora certa. Cadê o povo? Chama o povo aí. Chama o povo que hoje tem coisa boa. Oi, Dodora! Alê! Isso aí, todo mundo. Já vão compartilhando aí já, meninada. Tri... O som tá bom? A imagem tá boa? Tá dando pra ouvir legal? Tá dando pra ver legal? Porque minha internet tá meio esquisita hoje. Bem no dia da live a internet resolve ficar meio capenga. Pô, eles tinham que fazer uma live que desse pra ouvir o som de vocês também, pra gente conversar, porque vai ficar muito chato. A minha voz é a consciência, né, Dri? Você mesmo que mora dentro da... Do meu pensamento. Ai, ai. O que me faz ter juízo? Dri, o som tá bom? Tá dando pra ouvir bem? Ah, então tá bom. Achei que ninguém... Ninguém respondeu. Achei que ninguém tava me ouvindo. Tava preocupada aqui já. Valeu, Dodora. Obrigadão de compartilhar. A Ju aí. Oi, Ju! A Ju foi minha aluna. A Ju até Zé também faz umas coisas lindississississíssimas. A Pati chegou. Boa tarde, lindona, pra você também. Obrigada, Carol Só dá mais um tempinho pro povo chegar Pra gente poder começar A peça é muito simples hoje, viu, gente? Mas é a coisa mais linda Mais linda do mundo, como eu sempre digo É linda Vocês têm noção de que peça Que a gente vai tirar desse molde? Vocês acham Dá pra fazer coisa boa com esse molde aqui? Que é dois buraquinhos só? Será que dá pra tirar coisa boa daqui? Será que dá pra lucrar com isso aqui? Vocês acham? Eu acho que dá, hein? Um pouquinho de criatividade Oi, Mônica Saudade A Mônica é minha A minha stylist Abandonei ela lá em Taubaté Vim embora pro sul Tá fazendo falta aqui, viu? A Jaque Chegou a Jaque Olá Saludos, Ani Bem-venida Bom, enquanto o povo entra Vamos Vamos falar sobre Sobranica Rosa Aí depois eu começo a peça Gente A Nica Rosa Vocês sabem que vai estar na Mega Artesanal A gente tá preparando Muita coisa linda pra vocês Os moldes vão estar todos lá na Mega Artesanal A vitrine A gente tá montando peças Lindíssimas pra colocar lá É tudo surpresa A gente não pode contar agora Então quem quiser E puder Dá um pulando na Mega Artesanal Visita o stand Da Nica Depois as meninas colocam o endereço aí Pra todo mundo poder acompanhar Vai ser muito legal Vai ter aula demonstrativa Não vai vender só molde Vai vender massa Vários produtos ligados ao biscuit Cortador Olhinho resinado Vai ter tudo lá na Nica Viu gente Não deixe de aproveitar Vai lá pra conhecer as parceiras Vai lá dar um abraço na Nica Vai lá dar um abraço na gente A gente vai ficar super feliz De conhecer todo mundo Vai ser um prazer Viu Vai ser muito legal Vai ser uma festa muito boa lá Vai tá cheio de energia boa lá Viu Então não percam Outra coisa É lembrar vocês Que tá rolando um sorteio No Instagram Quem acompanhar O Instagram Da Nica Rosa É só compartilhar Com os amigos Marcar os amigos Curtir Seguir a loja Vocês já vão tá concorrendo A uma cesta Recheadíssima De moldes E outros acessórios De biscuit Que dá pra fazer muita coisa Não precisa de nada Né gente É só seguir Então aproveita Não percam Essa oportunidade Que sorteio é bom Né Tem mais alguma coisa Pra falar gente Que eu esqueci Me lembra aí Se eu Se eu esqueci Ah do grupo do Face Também o nosso grupo do Face Família Nica Rosa Quem quiser participar É super bem vindo Convide seus amigos Entre vocês também Pra acompanhar As novidades Da Nica Rosa A Nica prometeu Uma live de produção Uma aulinha de produção Essa aulinha Ela não esqueceu Viu gente É que tá A gente tá na correria De preparação Pra Mega Pra Mega ser impecável Então logo que a Que a gente Dê uma tranquilizada Da Mega A Nica vai fazer Essa live de produção Tá Tá todo mundo ansioso Todo mundo perguntando Assim que for possível A gente vai fazer Tá Só esperar E aí vai ser avisado Lá no grupo Então todo mundo É legal participar Do grupo Porque tudo a gente Vai colocar lá Então todas as informações Dia da live Como que vai ser Vai tá lá Tá Pode começar Peça Já chegou bastante gente Né Aqui gente Esse molde Esse molde aqui É o molde Da minha coleção Eu não vou lembrar O nome que tá no site Mas ele é um molde Que vocês vão entender Agora É de noivinhos De madeira Gente Dá pra fazer Tanta coisa legal E eu vou provar Pra vocês Que dá Agora E é muito simples O molde super Super versátil E rapidinho Eu fiz uma peça Que em 20 minutos Enquanto eu tava esperando Pra entrar na live Porque Eu não me aguentei De nervoso Eu fiz mais uma peça Então vou mostrar pra vocês E aí a gente vai Tirar daqui do molde Pra aprender a fazer junto Tá bom Eu vou mostrar as peças Que eu fiz De ideia E aí depois a gente vai fazer Um casalzinho Junto Então ó Gente olha só Que legal Que ideia legal Peraí Grudou aqui Ó A Dri colocou aí O endereço Da Do estande Da Nica Rosa Tá gente Então quem for Aproveite Oi Lívia Oi Cleide Olha só gente Olha isso É um topinho De bolo personalizado A gente pode fazer O tradicional Como a gente pode criar Pode fazer personagem Pode fazer Super herói Tem um monte de coisa legal Que dá pra criar Com esse molde Tá Então ó Esse aqui é do Harry Potter Aí pode fazer o noivinho De Harry Potter A noivinha com o personagem Que ela se identifica Dá pra fazer Pra dar de presente Só um topinho De aniversário Pode fazer uma família Fica super legal Fazer a família toda Mãe Pai Filho Fica bem legal Agora o outro Dá pra fazer Dá pra fazer pra decoração Olha só gente Olha isso Aí faz a passarinha E o passarinho O pinguim E a pinguinzinha Dá pra fazer Todos os bichinhos Dá pra fazer o ursinho Dá pra fazer um monte De coisa legal Tá na moda Agora né Então Eu vou abaixar Aqui pra vocês Pra vocês Conseguirem enxergar Melhor Tá bom Oi mãe Oi gente Manda um beijo Pra minha mãe Minha mãe chegou Chegou atrasada Mãe Tem que colocar O relógio Pra despertar Peraí que eu vou Vou abaixar aqui Pra dar pra ver melhor Estão conseguindo ver Se eu não Se eu não Responder Algum comentário Gente Aqui eu Eu abaixei aqui Não tô enxergando Muito bem Mas eu vou tentar Olhar aqui Tá Gente ó Pra esse Pra esse molde aqui Pra esse tamanho Vou até medir a peça Aqui pra vocês Verem mais ou menos O tamanho que ela fica Ela fica com Mais ou menos Uns oito centímetros Aí vai depender De acessório Que você fizesse Se você Colocar a massa No cabelinho Ao invés de pintar Ao invés de Colocar um chapéu Ou algum outro acessório Ela vai ficando maior Né Mas a princípio Essa peça aqui Sem nada Oito centímetros Tá Então ó O que a gente vai fazer Pra cabeça A gente vai precisar De uma bola De quarenta Tá Essa bola aqui Eu vou cortar Um pedacinho Dela Vou tirar A tampinha Dela Igual a gente Tira a tampa Da laranja Ó Aqui é o meio Eu vou tirar Vou tirar um pouquinho Mais pra cá Tá Só a tampinha Dela Pra deixar Ela retinha Ó Tirei a tampinha Dela Tá vendo Oi Cris Ainda bem Que você veio Todas vocês Vai depender Vai depender Da cor Que vocês vão Vão fazer o boneco Eu vou usar o pele Pra demonstrar Mas se por exemplo For fazer um bonequinho Do Hulk Aí já tira ele Na cor verde Se for fazer Um avatar Já tirei ele Na corzinha azul Peraí Faltou um pouquinho 83 85 Oi Nica Que bom Que você tá aqui Que legal Gente Esse mês Todo vai ser De live Todos os dias Vai ter live De uma parceira Beijo Nica Obrigada Você ter vindo Então Acompanhe Porque Todo mês Vai ter uma live De um molde novo De uma ideia nova Vai ter muita coisa linda As meninas Tão preparando Uma coisa mais linda Que a outra Ó Dá uma alisada Na massa O lado que tiver Mais lisinho A gente coloca Aqui dentro Encaixa E eu vou abrir Uma cavidade Pra encaixar A bolinha É legal É legal Passar cola Tá gente Na bola Deixa secar Antes de usar Que aí a massa Adere melhor Tá Eu não passei Aí corre o risco De entrar Tá Ó Ó Encaixa a bola E aperta Até o fim E vem fechando A bolinha Lá Gente Não tem segredo A gente A gente gasta Mais tempo É Decorando a peça Do que fazendo ela Isso que é legal Sobra mais tempo Pra gente Pra gente criar Oi Pã Pois é Seus noivinhos Já tô sonhando Com eles já Ó Gente ó Facinho de tirar Ó Ó Que molde excelente Ó Ele sai fácil Aí a gente Só alisa Tá Ó Puxa essa rebarbinha Pra dentro Gente O molde é excelente Não precisa passar óleo Não precisa passar nada Ele não gruda É maravilhoso o molde Ó E super maleável Sai com facilidade A peça Excelente Ó E aí é só alisar Tá Não tem segredo Agora eu vou tirar o corpinho Aí deixa secar Tá gente Pra gente fazer a pintura E colocar roupinha Tudo É legal deixar secar Tá Eu como já tenho pronto Eu vou usar essa mesma massa aqui Pra gente fazer o corpinho Eu já deixei aqui sequinho Pra gente trabalhar Então ó Pro corpo A gente vai usar Uma bolinha de 30 Pra cabeça A gente usou Uma bolinha de 40 Pro corpo A gente vai usar Uma bolinha de 30 Tá E vamos fazer a mesma coisa Oi Debbie Eu tô fazendo Um topinho De De madeira Um casalzinho Vou fazer o O esposo E a esposa Tá Mas dá pra criar Bastante com esse molde Ó Dá pra fazer personagem Tá Então ó A bolinha de 30 Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz com a de 40 Vou tirar a tampinha dela Tirei a tampinha Pra criar uma Uma base Eu vou usar 26 gramas De massa No corpo Gente Quem não quiser Usar bola Não precisa usar Mas a bola Ela facilita Na secagem Na hora de dar Estrutura pra peça Tá Mas quem não tiver Afinidade Com a Com a bola Se quiser colocar A sua massa Mas ele vai ficar Bem pesadinho Então ó 23 25 26 gramas 26 gramas É o suficiente Gente Fica super levinho Viu Casal Não fica pesado O topo de bolo Aqui tem bastante Isopor Ó Mesma coisa Coloco aqui Abro uma cavidade Ó Pra encaixar a bolinha E encaixa a bolinha Isso aqui tem que fazer Um pouquinho mais de força Que ela fica mais apertadinha Ó Encaixou Fecha O corpinho também Dependendo do que você for fazer Se for fazer algum personagem Por exemplo O homem aranha Um super homem Já pode tirar da cor Tá Ó Abriu E tira Aqui ó É legal Vou colocar aqui Cleide Aqui dá pra ver Vou deixar aqui no cantinho Tá dando pra ver aqui atrás O passarinho não vai dar pra ver Não tem nem como eu tirar ele daqui Que tá molhado Aqui gente Esse pedacinho de baixo A gente joga a massinha pra dentro Esse excesso de massa Ajeita a base aqui E deixa ele arredondadinho Aqui ó Igual um ovinho mesmo Ó Tá vendo Formato de ovo Então não tem problema Pode jogar essa massinha aqui pra dentro Que quanto mais formatinho de ovo ele tiver Mais bonito fica Tá Ó Tem segredo Só deixar secar Tá Então Corpinho pronto Deixa secar Já tá o corpinho A cabeça prontos Agora a gente vai pra pintura Pra colocar A roupinha Vocês viram que não tem segredo Né Rapidíssimo Você já tá com a pecinha pronta Leva mais tempo pra secar Do que pra fazer Ó Eu já deixei Dois corpinhos E duas cabeças prontas Tá Pra gente fazer O noivinho E a noivinha Aí aqui Vocês tem duas opções Há quem goste de pintar Pode só pintar A roupinha Aqui nesse corpo Então faz no tom pele E aí só pinta a roupinha por cima Ou Pode fazer a roupinha de massa Se pintar Fica mais com carinha de madeira Tá Eu vou fazer as duas opções Eu vou fazer A parte da cabecinha pintada E a parte do corpinho De massa Que eu acho que vai ficar legal E dá pra todo mundo entender melhor Então vamos começar Vou começar pela roupinha da noiva Que é mais rápida Que não tem segredo Pega o branco Gente, usa quase nada de massa Porque é um tiquitito De roupa É um pedacito De nada Nossa A minha massa tá dura Por causa do frio Tá frio aí também Porque tá gelada Minha massa Fica dura 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 Tem que sovar bem A mão fica dura A massa fica dura Fica tudo Tudo difícil Ó Vem Faz uma tira O mais gostoso De fazer boneca É essa parte Né É a parte De decorar Então é bom Quando tem um molde Pra ajudar a gente Porque aí sobra mais tempo Pra criar Mesmo em peça Que a gente faça Em produção A gente consegue Dar uma caprichada Boa Ó Aqui eu vou fazer Um detalhezinho Num decotezinho No vestido Ó Venho Vou tirar Ó Dei uma picotada E aqui ó Eu vou dar Só uma entradinha Assim ó Pega Já mostro Pra vocês Deixa eu só cortar Aqui Ó Eu dei uma descida Aqui ó Só pra ele Dar um Uma carinha De decote Tá Tira as rebarbinhas Vem ó Procura o ângulo Certinho Aqui É legal Quando for secar Vocês já observarem Como que vai querer A pose Se ele vai ficar Com a cabeça retinha Deixa aqui em cima Reto Se ele for ficar Com a cabecinha De lado ó Aí já deixa aqui Já Pendendo pra lá Tá vendo É legal Com a cabecinha De lado Porque aí ele encosta Uma cabecinha Na outra Ó que legal Que fica Pera que eu virei Pra mim Ó Tá vendo Aí fica uma pose Carinhosa Então ó Já vê direitinho Onde vai Como vai ficar A pose Pra entender Onde vai encaixar Ó Vem e coloca Tá dando pra vocês Verem? Tá muito baixo Se não tiver enxergando Me fala Ó Vem aqui atrás Aqui atrás E junta Tá Juntou Tira o excesso E esse aqui A gente joga Pra baixo Por isso que é importante Deixar a peça Secar Antes de colocar A roupinha Porque aí não corre O risco De amassar Tá Então ó Aqui tá o corpinho Da noivinha Ó Aí pode Com a mão assim Ó Cês vão Tirando a marca Melhorando o decote Tá Da noiva é só isso Só deixar secar Depois que tiver mais sequinho A gente vai colocar os detalhes Tá Do noivo Do noivo também Super simples Vou colocar um terninho Primeiro vou colocar uma calça Aqui na parte de baixo Ó Vem e delimita Já pensa na pose Tá Então se a noivinha Eu fiz a frente Virada pra lá A noivinha Eu vou fazer Virado pra cá Então eu coloco Bem na base Fecha aqui atrás Tira o excesso E dobra pra dentro Tira o excesso Dá uma alisada Dá uma alisada Tira a marquinha De emenda Tá? A calça tá pronta Aí a gente vem E coloca uma camisa Nele Gente, tô fazendo muito rápido Falando muito devagar Tá tudo certo Pode manter Ó Aqui Deixa retinho Aqui embaixo Pra gente Ajeitar ali Do lado Da Da calça Ó A gente vem Encaixa Ó Bem na divisão E esse aqui Eu não preciso Colocar até lá Trás Porque eu vou Colocar o terno Então eu não preciso Fechar lá Trás Posso tirar o excesso Aqui do lado Do mesmo Senão fica Muita massa Tá? Então só Vai até aqui Na lateral Tá? Ó Se surgir dúvida É só perguntar Tá, gente? Mas não tem segredo Ó Aqui eu vou Dar uma empurrada Na massa Pra não ficar Um degrau Aqui Tá vendo? Senão quando a gente Colocar o terninho Por cima Ele vai ficar Um degrau Aqui Fica feio Pode fazer isso Até aqui na calça Aqui atrás Ó Tá? Vou dar uma espalhada Aqui Certo? Então calça Camisa Agora a gente Vem e coloca Um colete Mãe Você não vale Você é mãe Mãe Adora tudo Que filho faz Mãe Mãe Suspeita Aí aqui Ó A gente Já Calcula Mais ou menos Onde vai ser O meio Vou dar uma Marcada Aqui no meio Ó Tá? Aqui a gente Faz Esqueci Ó Aqui a gente Faz uma marcação Ó Que é a marcação Da calça Tá? O cortezinho Da calça É Vou colocar Uma gravata Vou pôr ela Preta Mesmo Ó A gravata Também Não tem segredo Não tem nem medida Gente Ó Tem um pedacinho De massa Uma coxinha Alongada Referência De gordo Né? Tiro o excesso Encaixo aqui A gravatinha Tá? E aí Um outro Pedacinho De massa A gente Vai fazer O nozinho Da gravata Só encaixar Tá? Sem segredo Agora A gente Vai abrir O coletinho Dele Que noite Cheia de roupa Né? Ô Mônica Obrigada A gente Tá tudo Aprendendo A gente Aprende Tudo Junto Acompanhe Acompanhe As outras Meninas Também Nos outros Dias Das lives Vocês vão Ficar encantados É muita Coisa linda Ó O colete Eu também Não vou Precisar Dar a volta No corpo Porque ele Só vai Aparecer Ali Na frente Então Ó Eu vou tirar O excesso Tá? Vou medir Deixa eu Deixar ele Retinho Aqui Aí Aí Eu venho Ó E meço O tamanho Vou cortar Aqui Tá? Ó Vou cortar Mais um pedacinho Deu Aí a gente Vem ó E faz Dois picotes Aqui embaixo Até marca Antes Que eu acho Que vai dar Uma orientação Melhor Ó Faz uma Marcação Aqui no meio Como se fosse Aquele Fechinho Do botão Tá? Aí a gente Vem Tira um pedacinho Aqui E aqui A gente Faz uma Abertura Maior Que é Pra parecer A gravata Aqui a tesoura Gruda um monte De coisa Nela Ó Gente Tô fazendo A olho Mesmo Que não tem Segredo Tá? Ó Aí a gente Vem e encaixa Aqui Se quiser Ó Vou até Fazer mais Mais fundinho Aqui ó Pra parecer Mais ainda A gravata Ó Tá vendo? Eu venho E encaixo Aqui Ó Encaixo aqui Tira o excesso Não precisa ir Até o final Tá? Ó Tá? E aqui atrás Aquela mesma coisa Que a gente fez Dá uma espalhada Aqui na massa Pra ela Não criar Degral Quem tiver Quem tiver tempo E puder Esperando Secar Cada etapa É legal Que espere Pra não Amassar O que já Fez Né? Mas a gente Como Pra lá E pra ficar Comprida A gente A gente Já manda Aqui Se quiser Pôr Um bolsinho Por qualquer Detalhe Pode Colocar Tá? Eu não vou Colocar Porque vai O terninho Por cima Ainda Ó Sempre Dá uma Apertadinha Pra ele Como já Tá seco Essa massinha Aqui Ficar retinho Ó Agora O palitozinho Pra quem Eu não vi Que chegou Bem-vindo Compartilha Live Pra que Outros Possam Participar Também Deixa eu Passar um Pouquinho De óleo Aqui Tá grudando Tá grudando Esses Noivinhos Rústicos Tão bem Na moda Né? Tem gente Que gosta Bastante E ainda Assim Dá pra Personalizar Né? Isso que é Legal Ó Agora Eu vou Colocar O palitozinho Nele Aqui ó Eu venho Tem gente Que já Corta Né? Eu sou Mais chata Sou Medrosa Então eu calculo Aqui em cima Dele mesmo Na própria Peça Ó Tiro o excesso Mais um Assim Tá? Ó Ó Se quiser Dar uma Arredondada Aqui ó Na pontinha Pra fazer Um detalhe A mais Pode também Tá? Ó Vem e Tira o excesso Ó O palitozinho Já tá pronto Aqui ó Eu vou Fazer o Arremate Que é a Golinha Da camisa Que ficou Faltando Ali Ó Só um pedacinho De massa Ó Corta Como se fosse Uma bandeirinha De São João Tira o excesso E encaixa Ali Tá? Ó Vem e encaixa Tá? E agora A gente faz O detalhezinho Da gola Pessoal Que me Acompanha Quem quiser Me seguir Quem tiver Instagram Me segue Lá No Instagram Arroba Fernanda Sales Biscuit Lá tem Todos os Trabalhos Que eu Que eu faço Eu posto lá Posto mais lá Do que no Face Tá gente? Então quem quiser Acompanhar O meu trabalho Me segue lá Ó Vou tirar um Fazer uma tirinha Se a tesoura Deixar Não muito grossa Nem muito fina Ó Eu fiz a tirinha Ó Como se fosse Um triângulo Comprido Tá? Vem e encaixa Aqui Ó Ó Não dá pra ver Né? Aqui Ó Mais um pedaço Gente Pensa quantos Noivinhos Desse Dá pra produzir Num dia Vai produzir Muita coisa É super Facinho De fazer Ó Tá vendo? Aí agora A gente corta Uma tira Vou cortar Com esse Que fica mais retinho Aqui ó Tira um quadradinho Eu não tô colocando Cola Porque A minha massa Tá bem fresquinha Aqui então Pelotas Não seca nunca Ô cidade úmida Meu Deus Ó Vem e coloca os Bolsinhos Tá? Se quiser colocar Botão Quiser fazer um monte De detalhe Pode fazer Gente Colocar uma florzinha Aqui na lapela Aí vai dar Criatividade Tá? Então ó Roupinha do Noivo É só isso Já acabou Já tá prontinho Tá? Ó Depois a gente vem Encaixa a cabeça Tá? O da Noivo Vou aproveitar Que ela deu uma Ressecadinha Pra continuar Eu não vou colocar Muito detalhe Porque Senão depois Vai ficar ruim De colocar a cabeça Tá? Porque aqui Não tá secando Legal Mas eu vou dar A ideia Pra vocês Pra vocês Terem uma noção Aqui ó Pode colocar Uma fita Na cinturinha Tá? Um vestido Pode usar Essa tinta relevo Branca E pode fazer O bordado Tá? Pode Desenhar um bordado Aqui no vestido Fica bem legal Pode colocar Pérola Pode colocar Pedraria Aquelas Pedrinhas Brilhantes Aqui Esses Estrás Aqui Pode colocar Aí gente Vai da criatividade Certo? Corpinho Deu? Tudo certo? Pode passar Pra cabeça Pra pintura Da cabeça Quem quiser Pintar o corpinho Também Só desenhar E pintar Tá? Quem não quiser Colocar a massa Não tem problema Aí agora a cabeça Dele e dela Vou fazer a dele Primeiro Tá? O estilo Deles É um estilo Meio Kawai Tá? Com os olhinhos Afastados Tá? Então a gente vai fazer Como? Primeiro Eu vou marcar Com o lápis Pra gente ter maior Segurança Quando tá seca Não tem problema De fazer a marcação Então ó Vou marcar A altura Dos olhos A boquinha Tá? Ó E aí eu vou Marcar o cabelo Aí o cabelo Gente Vai ser de acordo Com o cabelo Do cliente Né? E vocês vão Adaptando Eu vou fazer Um cabelinho Aqui Tá? Só pra ter Uma noção O que que eu vou Usar pra pintar? Vou usar A tinta Acrílica PVA Tá? Tinta PVA Diluída Vou usar Em dois tons Mas aí Se quiser usar Num tom só O legal É mesclar Pra dar Essa aparência De madeira Pra não perder Essa aparência Tá? Vou pegar Uma tampinha Aqui pra diluir Um pincel Gente A pintura Não tem segredo Por isso que é legal Deixar desenhado Pra você Se orientar Aqui Molha o pincel Ó A pintura Você vai fazer De acordo Com O sentido Do fio Porque o próprio A própria marca Do pincel Vai dar Essa Essa carinha De fio De cabelo Tá? Então vamos imaginar Que tem um cabelinho De lado Ó Tá vendo? Eu vou puxar No sentido Da Da cerda O pincel Tá muito molhado Ó Tá? Quanto mais A gente espalhar Mas ele vai formar As cerdinhas Do cabelo Tá? E é isso que vai dar Uma carinha De Madeira De rústico Ó Pintar não tem segredo Tá gente? Oi Raquel Boa tarde Seja bem-vinda Solange Obrigada Viu? Pela presença De vocês Ana Paula Ana Paula Ó Muito legal Esse molde Viu? Ó Tá vendo? Que o próprio Pincel Já vai dando Essa carinha De De cerda De cerda Não de cabelo De fio de cabelo Cerda É de pincel Aí você respeita De acordo Com a cor Do cabelo Do cliente Né? Ó Tá? Aqui é complicado Que não venta Gente Então não seca Nunca as coisas Ó Quanto mais Marcadinho Ele ficar Mais legal Tá? Aí ó Pintei Dessa cor Oi Erika Poxa Que saudade De você Aqui ó Eu vou pegar Esse tom Mais escuro Tá? E eu vou fazer Ó Vou dar Uma Uma sombreada Tá? Se o cabelo Por exemplo É crespinho Ó Aproveita Ó Tá vendo? E já dá Um movimento Tá? Ó Pode fazer Uma sombra Tanto com mais escuro Quanto com mais claro Tá? Se por exemplo O cabelo dele Fosse bem pretinho Você pode depois Colocar uma tinta Um marrom Mais clarinho Alguma coisa Pra dar uma Um movimento Tá? Esse é um diferencial Ó Só faz uma sombra Tá? Vou deixar ele secar Vou pintar o da noiva E depois eu volto no rostinho Se não faz meleca A noiva Ó Mesmo processo Desenha primeiro Calcula Mais ou menos Tá? E aí A gente faz O cabelinho dela Eu vou fazer O cabelinho dela De lado também Vou fazer Um chanelzinho Assim No cabelinho dela Deu pra ver? O chanelzinho Aqui no cabelinho dela Pincel Vou fazer Da mesma cor Tá, gente? Ó E se eu tiver Muito molhado Ele não pega Tinta Tá? Ó Tranjinha Ó Vem aqui, ó Aqui é legal Até fazer Com o pincel Mais fino Fica bem bonitinho Tá? E aqui Mesma coisa Tá? Oi, Jorge Você chegou na hora certa Ó Ó Gente Que belezinha Hoje você chegou em boa hora Você não atrasou, né? Mas tá Vou dar um boizinho pra você Que você tá trabalhando muito Gente, pessoal A equipe Nicarrosa Tá trabalhando demais Pra fazer uma mega Bem linda Quem tiver lá na mega Não deixe de passar lá no stand Gente Vai ter muita coisa legal Tem convidados Ilustres Ó Tá vendo? Aí, gente Se, por exemplo Ela tem um cabelinho Um pouco mais comprido Você pode fazer ali Depois o vestidinho Os fiozinhos Nessa parte aqui de cima Aqui, ó Tá? Pra dar a impressão Que o cabelo tá caindo Aqui por cima Do ombrinho dela Tá? Mesma coisa O sombreado Ó Tá? É aqui no cabelinho Da menina A gente pode fazer Uma gracinha a mais A gente pode fazer assim, ó Um cabelinho Soltinho Aqui, ó Um fiozinho Esvaçante Aqui, ó Tá? Pode fazer uma gracinha a mais Certo? Agora eu vou pintar A carinha deles Tão achando difícil? Tão achando complicado? O molde é pra facilitar, né, gente? Aí, esse trabalho todo Que a gente tem com Com a pintura A gente ganha tempo no molde Ó O olhinho também Não tem segredo Deixa eu pegar Meu pincel fininho Aqui, ó Peguei as costas Da esteca Tá, gente? Pra marcar o olhinho Pode marcar com pinta-bolinha Com o que vocês tiverem Ó Tá? Só respeita a altura E a boquinha A gente vem E faz Eu uso Rosa Rosa Não tá no ar? Rosa antigo Eu sempre falo Rosa velho Falo errado Ó Tá? Deixei ele aqui no cantinho E agora o da menina Mesma coisa As costas da esteca Tá? E a boquinha Se quiser fazer o da menininha Uma boquinha mais vermelha Com batonzinho Alguma coisa Aí Aí é É com vocês, tá? Eu adoro esse rosa Aqui Eu vou fazer os dois Com a mesma tonalidade Aí a menininha Tem que ficar diferente Do menininho, né? Se não Não dá pra perceber A diferença A gente vem E puxa um cilinho Nela Aqui, ó Aí não sei se vai dar Pra vocês verem Ó Tá? E aqui do outro lado também Puxa um gatinho aqui Tá? Certo? Sem segredos Já tá acabando Viu, gente? Agora são só os detalhes Eu vou colocar um palitinho aqui Só pra fixar Pra dar pra Pra enxergar melhor Tá? Mas é legal Deixar secar Com muita paciência Aqui a gente não tem Tanto tempo Tirar isso aqui do caminho Se não dá certo Ó Eu vou colocar um palitinho De Palitinho de bambu mesmo Só pra fixar Deixa eu já furar Aqui embaixo E já colocar aqui Cortar o excesso Ó Ó E encaixa Vendo? Ficou muito de lado Só ajeitando Do jeito que quiser Tá? Olha só O pé E a noivinha Vou colocar um blush Nela também Pra ficar diferente Que menininhas Tem O xixinhas Cor de rosa Menininhas Gostam de maquiagem Tá? Ó Vem aqui Coloca o palito Aí gente Aqui É uma questão De acabamento No noivinho Ele não aparece Por causa Do terninho Mas se quiser Fazer uma emenda Aqui ó Aqui embaixo Tá vendo? Um arremate Coloca uma minhoquinha De De massa E arremata Que fica bem legal Vai ficar com Um acabamento Bem bonitinho Ó Gente Olha isso Ele tá molhado ainda Tá sujando minha mão Mas olha isso Que coisa mais linda Do mundo Agora a gente vai fazer O véuzinho Da noiva Ó Peguei um pedacinho De tule Quadradinho Bem pequenininho De tule Vou pegar um alfinete Desses Alfinete de roupa De costureira Aqui ó Um alfinetezinho E vou dar uma franzida Aqui ó Vou dar uma juntadinha Aqui ó Tá? Deixa eu ver se vai Tá bom Franzi aqui Vou pegar o alfinete Ó E vou Dar uma juntada Aqui Tá? Ô Elaine Brigadão Viu? Obrigada pelo carinho Quando a gente faz O que a gente gosta Fica tudo bem feito Né? Que eu amo muito O que eu faço Olha só Vem e encaixa Na cabecinha dela Deixa eu pôr mais perto Olha gente Encaixa o véuzinho E aí aqui Pode pôr o detalhe Que quiser Pode colocar aquelas florzinhas Sempre viva Pode fazer a florzinha De biscuit Ô Dri Obrigada Ai que legal que você veio Na minha live Poxa Fiquei feliz Dri De te ver Ó Eu optei por colocar a pérola Oi monina Que legal te ver por aqui Boa tarde Ó Eu vou colocar a pérola É aquelas meia pérola Vou pegar a cola Cola instantânea A minha cola Tá entupida Mas eu tenho que pegar assim Não tá me ajudando muito Essa cola Ó Vem e coloca Distribui as pedrinhas Eu não tenho aquele Pega Pega a bolinha Quem quiser me dar Um de presente Meninas Não é meu aniversário Mas Tô aceitando presente Cola o dedo Não cola a bolinha Né gente Ô diacho Aí depois fica o dedo Cheio de cola Não consegue trabalhar Ó gente Olha isso Que fofura Gente É só isso Gente Acabou Aí se quiser colocar Mais detalhe No vestido Tá vendo aqui Que na passarinha Eu coloquei Um colarzinho De pérola Ó Se quiser colocar Pode colocar ali Na noivinha também Fica super legal Gente Dá pra criar muita coisa Pode colocar um buquezinho Aqui Esse Esse modelo Que eu coloquei Ele não tem bracinho Mas se quiser colocar bracinho Também pode Tá Igual aqui ó Harry Potter Se quisesse colocar Um bracinho dele Segurando a varinha Olha só gente Que legal que fica ó Misturar Com personagem Olha que coisa linda Ai gente Esse aqui é Esse molde é tudo Um molde de nada Né Que a gente olha Não dá muita confiança Pra ele Que é dois buraquinhos A gente faz Uma maravilha dessa E dá pra fazer Em produção Que o molde Vai ajudar Muito Muito Deixa eu destrocar O noivo aqui Pra ele não ficar nervoso Olha aqui gente Quanto mais pertinho Ficar Aí pode colocar O noivinho Olhando pra ela Aí vai A pose Vocês vão variando Certo? Gente A peça é essa Não tem segredo Deixa eu virar Aqui pra mim De novo Gostaram? Difícil? Legal né? Ai Machuquei minha boca Bem no dia da live Tem que acontecer Essas coisas né? Gente Ó Depois a live Tem uma live Da C Lima Não percam Tá? A hora que eu desligar C já vai entrar Já corre pra lá Já vai lá pra C Que a C vai mostrar Os moldes dela Ai gente Também é uma coisa Mais linda Que é outra Ai da C Dá vontade De ter todos Viu? Gente Brigadão De participar De ter participado Fiquei muito feliz De estar todo mundo aqui Viu? Se tiver alguma dúvida Manda mensagem Tem alguma coisa Pra falar Meninas Que eu não falei Que tem que falar Dria Dria Fica legal Com a princesa Com a princesa Léia Léia Não sei o nome Fica coisa mais linda Também Gente Faz os casalzinhos Assim Dá pra fazer de profissão Bonequinho De dia dos pais De dia dos pais Pensou vendendo Dia dos pais Fica muito legal Não é caro Não vai tanta massa Assim Não dá tanto trabalho E ó Super legal Viu? Brigadão De vocês estarem aqui Obrigada De ter participado Da live E amanhã Tem mais Depois de amanhã Tem mais Amanhã é quem Meninas? Eu nem sei Quem é no calendário Amanhã tem Mais uma live Super legal Viu? De outra parceira Então participem Não percam Porque é uma dica Legal atrás da outra Viu? A minha mãe Mandando um monte De coraçãozinho Beijo Turma Brigadão Viu? Obrigada De vocês estarem aqui Até a próxima Qualquer dúvida Deixa aí Que eu respondo Tá bom? Beijo Tchau Alive amanhã Então amanhã Não perde alive E fica aí Pra ver a C Já corre lá Pra ver a C Lima Beijo Tchau